Vou caminhar pela cidade E eu já me sinto à vontade Não tem ninguém pra me levar E eu vou sem pressa pra voltar O vento sopra meus cabelos E eu me olho no espelho Não reconheço mais meu rosto Pois os outros são os outros É, azul é o céu É da cor do mar Que faz eu refletir você Azul é o céu É da cor do mar Que faz eu refletir você Vou caminhar pela cidade E eu já me sinto à vontade Não tem ninguém pra me levar E eu vou sem pressa pra voltar O vento sopra meus cabelos E eu me olho no espelho Não reconheço mais meu rosto Pois os outros são os outros É, é, azul é o céu É da cor do mar Que faz eu refletir você Azul é o céu É da cor do mar Que faz eu refletir você Azul é o céu É da cor do mar Que faz eu refletir você Azul é o céu É da cor do mar Que faz eu refletir você 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 Legenda Adriana Zanotto